Os caras tão fazendo dinheiro, mas ao mesmo tempo... Sabe assim, tipo, aquela história, tipo... É, otário é o trabalhador que tá pegando o ônibus. Eles são os espertos. É um tipo de esperteza meio deprimente, né, mano? É muito, né? A gente vê muito assim isso. É um bagulho triste, né, mano? De você colocar a sua própria dignidade e vida na frente do dinheiro... Atrás do dinheiro, né? Atrás do dinheiro. Porque o dinheiro tá na frente. Que isso, vai se fuder. Nós já falamos o cada não aqui. Que eu me arrependo alguns, tá? Se eu soubesse, por exemplo... Eu tinha surfado na Blaze de 2017 a 2019 até explodir os bagulhos. Mas a gente teve esses princípios, né, mano? Mas tudo bem. Aí a galera já... É, mas na hora do bet, bet é uma coisa, mano. O jogo de azar é outro. Não é outra. O bet também, mas são formatos diferentes. E cada um sabe até onde vai os seus princípios, né, mano? Exato. Fazer o do tigrinho, sabendo que tem essa controvérsia do algoritmo programado pra te fazer perder... Mano, e aí tem uma galera fazendo, tá? Uma galera, assim, que começa a formar alguns seguidores. Já, opa, publi do tigrinho, que é as que mais chega, né? Você abre a DM e é um monte de gente te convidando pra fazer publi dessas paradas. Mas eu vou te falar um negócio. Olha como é ser, doutor. Você aí de casa também deve estar concordando com a gente, que é um negócio meio ruim, degradante. Pô, foda, né? Fazer merchando de jogo de azar. Eu ouvi dizer que tem gente aí com, tipo, 100 mil seguidores no Instagram, que pra cada story do jogo do tigrinho tá ganhando 5K. Aí, ó. Então, você imagina, se a pessoa tá fazendo isso três vezes por semana, dá 60 mil reais por mês. É. Só pra postar um story de 15 segundos, né? Então, é... Só em 24 horas. E se dá pra pagar tão bem assim, é porque eles estão ganhando muito dinheiro, o tigrinho. Sim. Tá ligado? Então, é foda, mano. É foda. Eu não sei. Eu tenho um pouco de resistência à ideia de que tá tudo bem fazer merchan de caça-níquel. De caça-níquel digital, eu não sei. Porque, se eu tô falando de bet, o cara sabe exatamente onde ele tá pisando. Sim. Eu vou apostar que o Corinthians ganha, se o Corinthians não ganhar, eu perco. Olha, essa é a mecânica. Essa é a mecânica. Tá vendo? Tá na sua cara. A mecânica é essa, tá? Você topou. Você topou essa mecânica. Você aposta que o Yuri Alberto vai fazer gol hoje. Se você acertar, eu te pago seis vezes o que você investiu. Se o Yuri Alberto não fizer gol, você perde. Essa é a mecânica. Agora, o do tigrinho, ninguém sabe a mecânica. Não é igual o do foguetinho também, né? Que é um bagulho digital. Ninguém sabe a mecânica. É uma programação algorítmica que tá escrito assim. Algo do tipo. E essa é a minha teoria. É óbvio que é isso, mas enfim, eu não tenho essa informação. Mas é tipo, ó. Nós vamos devolver, tipo, 10% do que foi lucrado aqui. E acabou. Não é um jogo honesto. É um jogo de azar, oneroso pra quem aposta. Pra caralho. E sem explicação transparente de como funciona a mecânica. Sim, sim. Acho problemático pra caralho. Mas, os caras tão fazendo dinheiro. E não é pouco, tá ligado? Não é pouco. Que fita. Não é pouco, tá ligado? Não é pouco, tá ligado? Transcrição e Legendas Pedro Negri